Bom dia meus amigos e amigas, vamos gravar um pedacinho da rodovia para vocês aqui, beleza? Vamos ao Zé Lagoa de Escondão, inscreva-se no canal, deixe seu like, se inscreva no canal do Zé Lagoa para ajudar o Zé Lagoa e vamos viajar um pouquinho com o Zé Lagoa, beleza? Deus abençoe vocês todos e vamos gravar um pouquinho, vou gravar um pouquinho para vocês aqui Está meio dobrado, está bem esquisito o tempo, o sol já começou a sair, mas está dobrado Vou mandar para mostrar a vocês como é que anda na Debrina Olha lá, em tempo, vai ser o que, né? Estamos aqui em Minas Gerais, chegando pertinho aqui de Cozaleg Meu Deus, aqui é porque já está na Santa Rita, não sabe por cair Vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí Baixado que fica assim, relaxo aí, ó, deveria tomar E agora vai pelo tempo aqui, ó Agora são sete horas, sete e cinco Sete e cinco, hoje é o dia primeiro de abril Em dois mil e vinte e três Puxa, pra você ver o vídeo, o momento tá assim Tá preta, preta brasileira Magia, cento e setenta quilômetros Olha lá, você vê, que lugar maluco, né cara, ali tava fechado, o tempo aqui tá aberto Muito bom Quem tá na estrada é assim mesmo, tem lugar que passa Você vê o sol aqui, vai dar o calor esse vídeo Em Minas Gerais Se der com a chuva, dá pra noite Até no dia aqui, vai ser bom O dia vai ser uma maravilha Muito bom, vai esquentar aqui E eu quero que esquente mesmo, cara Não faça frio não, pelo amor de Deus Sair de São Paulo pra aqui, pra ir com o pifrio aqui, né No mato de Minas Gerais, não O dia vai ser bom Fernandinho, o Fernandinho é cheio de curva, né? Pra chegar em Belo Horizonte você vai encontrar uma serra por aí afora Aquela serra do Ingarapê lá é uma serra longa Vem com a ir pela serra Chegando em Belo Horizonte, serra do Ingarapê Aqui nós estamos em Santa Rita, já já, Deus quiser 7 horas, 7, 7, 14 graus, tá vendo que tá frio? Tá frio, rapaz, aqui dentro tá 14 graus, tá doido? Tchau, rapaz, tá gostando de ser 14 graus, né? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Vamos lá. 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 Vamos lá.